Oi, eu sou a Maria e você está na Maria Que É Viajar. Hoje a gente vai falar os 5 itens que não podem faltar na sua carteira de viajante. Hoje é o dia 9 do desafio e ontem eu estava meio borocochô, com febre, eu peguei chuva e o inverno já voltou aqui na Irlanda, então eu estava bem ruinzinha, por isso eu tomei alguns remédios e descansei. Eu ainda estou com um pouco de febre, por isso que eu estou com esse roupão aqui, mas eu estou medicada e estou bem. Então o desafio criativo continua, vou lançar dois vídeos hoje, esse e mais um, e amanhã a gente volta para a agenda normal, tá bom? Então tá bom. O primeiro item que não pode faltar na sua carteira de viajante, esqueci. Ah tá, lembrei. Eu estou com a cola aqui, ó. O primeiro item que não pode faltar na sua carteira de viajante é os seus documentos de identificação. É óbvio, gente, ó, meu passaporte brasileiro, que eu amo. Não esqueça os seus documentos de identificação. Mesmo se você não estiver indo para outro país, tenha os seus documentos de identificação, sua CNH, sua identidade. Não vai dar um dia de gente aí nas viagens, né? Então o primeiro item, seus documentos. O segundo item que não pode faltar na sua carteira é... Dinheiro de papel. Isso mesmo. Eu trouxe aqui, ó, 10 libras e 5 euros, que era o único dinheiro de papel que eu tinha que encarar. Ah, óbvio, tem que ser na moeda local do país que você estiver visitando, né? Por que é importante você ter dinheiro de papel? Nem todo lugar aceita cartão. Então você precisa estar preparado para imprevistos e ter pelo menos uns 20, 30 libras, euros, denis, seja lá qual for a moeda do local que você estiver. Para alguma emergência, algum lugar que não passe cartão. Então tenha dinheiro de papel, é importante, não esquece. O terceiro item são os dados da sua hospedagem. Pensa comigo. Você vai, sai do seu hotel, passeia o dia inteiro, vai nos pontos turísticos, anda, 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 pega ônibus, pega trem, pega bicicleta, pega metrô, e aí a bateria do seu celular acaba. E aí você não tem como pesquisar ou descobrir o nome do seu hotel, nada. O mínimo, o máximo, né, que dá para você fazer é você procurar um táxi e falar Olha, eu preciso ir para casa, me leva nesse endereço. Mas se você não lembrar o nome do hotel, ou o endereço do hotel, então sempre tenha os dados de hospedagem junto com você. Porque aí chega no final do dia, deu tudo errado na sua viagem, você sabe pelo menos aonde você tem que voltar. Então você chega em alguém e pede informação. Olha, me ajuda, eu preciso chegar nesse lugar aqui. E aí você vai pegando as informações de você voltar para a sua hospedagem. Por que eu pisquei? É tão brega piscar com a câmera? Por que eu fico fazendo essas coisas brega? O quarto item é o mapa da cidade. É claro que nós somos a nova geração do celular, da internet, do Google Maps, etc e tal. Mas, e se a sua internet não funcionar? Ou se o seu pacote de internet acabar, a sua bateria do seu celular acabar, tenha o mapa da cidade em mãos. E mais ou menos os pontos que você quer ir. Marca ali no mapa o endereço do hotel, para você ter noção, mais ou menos. Como que você consegue esse mapa? 90% dos lugares que você se hospedar, eles vão ter o mapa da cidade, pelo menos um livretinho com os pontos turísticos. E se não tiver, a hora que você for montar o seu roteiro e organizar a sua viagem, você já descobre pontos de informação pela cidade. Eles são espalhados pelas cidades e quando você chega lá, é um ponto justamente para turistas, eles vão ter os mapinhas impressos, tudo certinho, você pega um daquele para você e organiza a sua vida. Quente! Agora minha língua vai ficar grossa. E o quinto item, que não pode faltar, a gente falou do dinheiro de papel, mas é um item que, para mim, é muito importante. É um cartão que aceite todas as moedas, não todas, mas a maioria das moedas, sem taxa. Isso aqui não é um public post, tá? Eu realmente gosto e uso, e o Revolut nem sabe que eu existo. É o cartão... Tem que tapar aqui, né? É o cartão Revolut. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o link, tem um artigo lá no blog, mariaqueaviajar.com, sobre o Revolut, como que você tira o seu cartão Revolut, como que ele funciona. Gente, o cartão Revolut, ele é maravilhoso. A primeira vez que eu ouvi falar dele, foi o meu amigo Cássio e a minha amiga Carol que me indicaram. E eu gostei tanto que eu escrevi um artigo lá no blog sobre ele. Ele funciona assim, ele é um cartão pré-pago, você transfere dinheiro para ele, para usar, e você consegue controlar tudo pelo celular. Tem um aplicativo e ali no seu celular, por exemplo, a minha renda é em euros. Então eu transfiro dinheiro para ele em euros, e uma vez que ele está dentro do cartão, pelo aplicativo do celular, eu consigo mudar para quase todas as moedas do mundo. Então antes de você viajar, quando você já tiver o seu cartão Revolut, abre o aplicativo, dá uma olhadinha se tem a moeda que você quer, e aí você transfere e já controla todos os seus gastos. É ó, uma maravilha esse cartão. Esses foram os 5 itens que são indispensáveis na minha carteira de viajante. Deixa aí nos comentários outros itens que para você é muito importante. Vamos aprender e ensinar uns aos outros, para a gente viajar cada vez mais e melhor. Esse foi o desafio criativo, e até o próximo vídeo. Tchau!